Oiê, tudo bom? Gente, eu vim aqui na loja Toque Stock de São Paulo, em Sorocaba, pra mostrar pra vocês tudo que tem nessa loja de novidades, de interessantes. Vendem móveis, desde a cozinha até o quarto. Vendem também aparelho de jantar, utilidades para o lar, roupa para mesa posta, roupa de cama, muitas e muitas variedades. Você, talvez, vá se espantar um pouquinho com os valores e os preços, mas tem qualidade em cada peça nessa loja. Já deixa o seu curtir também, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder os vídeos aqui no canal. E segue no meu Instagram, michelleangelo304. E vem comigo assistir esse vídeo e conhecer mais uma loja legal. Gente, olha só que coisa linda esse prato. Muito bonito. Primeira linha, gente. Tudo aqui de primeira linha. E olha o esmalte desse prato, nessas cores, essa estamparia. Olha que coisa linda. Muito bonito mesmo, maravilhoso. Pratinho raso de sobremesa, prato fundo, nas três versões aqui desse aparelho. E, gente, aqui também tem... Já, já eu volto lá pra falar o preço, tá? Aqui também tem guardanapo de linho, de tecido. E o preço estava bem legal. R$9,90. Nas cores vermelhas também, duas cores. Nas cores rosa, cores bege. Olha só aqui, ó. Tem duas cores desse guardanapo. R$12,90. R$9,90. Na cor azul, R$12,90. Uma corzinha em bege, em creme. Esse aqui é cinza com branco, R$12,90. Também tem joguinho americano de R$12,90, de R$25,00. Vai dependendo muito do modelinho, da estampa. Tem também, nessas duas cores aqui, ó. É parecido com jeans também, olha. As cores verde, verde claro, verde múdico. Cor azul também. Uma variedade de cores. Pra montar uma mesinha aposta, vai ficar realmente muito lindo. Vai combinar também com os pratos. Rosa com branco. Mais guardanapos, olha, por R$9,90. Todo colorido, com fundo branco. Isso aqui, gente, eu fiquei assim maravilhada. Com tantas coisas bonitas e lindas. Olha esse bule, gente. Que lindo. E esse prato de elefante, do extrato de tomate. Tudo bem temático, né? Tem o prato maior também. E esse bule também estava em promoção, tá? Ele custava mais de R$100. E nesse dia, ele estava custando R$99,90. Já esse porta-queijo ralado, R$59,90. E ele é bem bonito. Olha esse avental da Magali. Também tem ali a luvinha. Olha que coisa linda, gente. R$59,90. Com vários temas também, em cada avental. R$39,90. São quatro guardanapos de tecido, de linho. Olha que bonito. Todo branquinho, creme. Também tem detalhes nas bordinhas dos guardanapos. Cinza. Esse avental aqui da Maisena também. Olha, R$49,90. Que lindo, gente. Muito bonito. Bem temático. E também estavam disponíveis outras estampas. E esse prato da Maisena, gente? Prato raso. Prato fundo. Olha a caneca que linda. Muito bonitinha mesmo. Essa canequinha. Tem lata também. Para fazer uma decoração na cozinha. Até o livro da Maisena. Olha que graça, gente. Essa espátula da Maisena. Muito bonitinha a xícara com pires. R$37,90 a xícara. R$29,90 a xícara com pires. Lembrando, gente. Tudo aqui é de primeira linha, tá? R$29,90. Olha o prato. R$29,90 da Maisena. Olha esse pegador, gente. Essa espátula, melhor dizendo. Do coelhinho, da páscoa. Que lindo. Ainda vem a pequenininha também. Encontrei vários itens da páscoa. Também ali uma ponta de estoque, né? Olha. R$17,90 na promoção. R$13,90. São enfeitezinhos de coelhinhos. Para quem gosta de montar mesinha aposta temática. Olha aí. R$4,90. Porta guardanapo de coelhinhos. Pratos de limão siciliano. Pratinho raso. Prato fundo. Prato de sobremesa. Olha aí. Os pratos. Tudo de primeira linha. Custando R$29,90. Também toalha para lavabo. R$12,90. Gente, o diferencial dessa toalha é porque ela é muito, muito boa mesmo. Ela adere bem. Enxuga bastante. Eu pude tocar na peça. E eu posso certificar para você que vale muito a pena investir nesse tipo de tecido. Nessa toalha aqui. De lavabo também. Toalha de banho. E as cores, gente. Que cor bonita. R$49,00. Toalha de banho. R$12,90. Aqui são mais toalhas de lavabo. Para você colocar no lavabo. R$55,00. A gramatura dela é muito boa, gente. Enxuga bastante mesmo. Esse azul e esse rosa estão lindos, realmente. Aqui, gente. Eu fiquei de falar para vocês o valor do prato. Já já vou contar para vocês quanto custa. E olha a loja, gente. Essa loja é muito bonita. Uma variedade bem grande. Tudo para escritório, para cozinha, para o quarto, para a sala. E olha esse aparelho de jantar. Que coisa mais linda. Esse rosinha aqui. Está bem clarinho. Rosinha bebê. E essa pintura nesses pratos. Muito bonita. Fazendo toda a diferença. Olha só. Não se vê por aí. São peças. Louças que você não vai encontrar em todo lugar. R$39,90. R$17,90. Esse pano de prato. Tudo dessa linha. Fazendo parte do enxovalzinho ali do aparelho de jantar. R$39,90. Xícara com pires. Pratinho de sobremesa R$29,90. R$59,90. Olha que legal, gente. Isso aqui é um avental. Tudo dessa mesma linha do aparelho de jantar. R$35,90 é o prato fundo. Você não vai encontrar por aí. Desses tipos de pratos. São pratos de primeira linha. Sem avaria nenhuma. Isso aqui é da linha egípcia. Olha. R$39,90. Prato raso. Olha que legal. Da linha dos egípcios. E sempre esse valor. Prato fundo. O prato fundo está R$35,90. Seria esse. R$29,90. Prato sobremesa. Para quem curte. Para quem gosta. Quem está podendo também. Olha isso. É bem diferente. Quem gosta de ter coisas diferentes em casa. Que nem todo mundo tem. Aqui na Tokstok. Você pode ter esse diferencial. Olha esse prato. R$49,90. É o jardim tropical floral. Agora está entrando a primavera. Praticamente. Vai chegando a primavera. E vai chegando também. Os pratos temáticos de primavera. R$49,90. Olha que show. Muito bonito. Muito lindo mesmo. Fazendo ali toda a diferença. Com sinceridade. Eu nunca tinha visto essas estampas. Nesses pratos. Primeira vez. R$49,90. Olha que lindo. Bem bonito ali. Toda em azul. R$29,90. Para tinta sobremesa. Uma mesinha aposta. Com essas cores nesses pratos. Ficam lindos. Realmente fica muito bonito. Mas são cores vivas. Cores vibrantes também. R$29,90. Na coleção do jardim tropical. Aí fazendo ali a composição. R$9,90. São os copos. Copos americanos. Comuns e simples. Tendo esse diferencial na estampa. Que são a pintura dos pássaros. E também das folhas nos copos. R$37,90. Olha aí. Que pratinho. Tem também de porcelana. Cerâmica. Mas gente. Olha só que lindo. A qualidade. Você percebe. É que tem uma qualidade. Muito presente. Nas louças. R$69,90. Olha aí. Um bule. Saleiro branco. R$55,90. R$15,90. Olha que linda essa sopeira, gente. De porcelana. Muito bonito. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Um prato que tem filete de ouro. Nas bordas. Filete de ouro, é. R$25,50. Olha isso. Pra você colocar uma mão. R$82,50. Mais um bule de 500ml. Olha que coisa linda. Esse bule todo em porcelana. R$37,50. Olha que linda. Açucareiro. Mantegueira. R$55,90. R$12,50. Porta-ovo. Quarta-sachê. R$23,90. E são esses preços, né, gente. Também tem aqui o ramequim. Em todos os tamanhos. O pequeno, médio e também tamanho maior. Que é o grande. Pode ir ao forno, sim. Xícara de chá. Vem com esse pires quadrado, né. Melhor um prato. Bem grande ali. Um pires. Tem de R$35,90. R$22,50. Olha que legal esse aqui. R$15,50. É o pingado. R$99,90. O jarro de um litro e meio. Todo branquinho. Todo branquinho. E várias travessas, né, gente. É uma composição bem grande. Uma variedade bem grande. De louças. De porcelana. Na Tok Tok. Olha. R$49,90. Muito bonita. Esse é um prato, gente. De risoto. Ele é bem fundo. Esse aqui é original mesmo. Esse aqui já não é tão fundo. R$55,00. R$45,90. Esse aqui já é bem pequenininho. Ele não é tão largo nas bordas. R$27,50. Olha aí, gente. Xícara com filete de ouro nas bordas. Xícara de café. Xícara com pires, hein. Olha que luxo. Que coisa mais bonita. R$27,50. Cada uma, tá? Ó. Fileto para sobremesa. E também. Nas bordinhas. Você vai encontrar. Também o aparelho de jantar. Esse aqui é o prato de sobremesa. R$85,50. Livro em louças. Uma jarra de um litro. E tem frases, né. Dizeres. Céu. Ar. Vento. R$19,90. É o livro em louças. Olha que legal. Agradeço aos detalhes. R$29,90. Aqui mais uma composição. Jogo americano. Com as louças. Conjuntinho ali de xícara com pires. Moringas. Taças. Isso tudo você encontra aqui na loja. Com essas variedades. E é uma coisa assim. Meio que vai ser exclusivo, né. Você não encontra em qualquer lugar. Você vai ter as suas peças ali. Olha que lindo esse prato. Olha que lindo esse prato. Bem diferente, né. Bem bonito também. A qualidade maravilhosa. O valor é bem elevado, mas quando você pega, você sente qualidade nas louças. Você percebe que tem qualidade. O brilho também. Não tem nada de avaria. Olha esse caneca, gente. Vocês já estão vendo os preços, os valores. E essa loja aqui é muito grande. Você tem que vir com calma. Qualquer dia desses, se vocês quiserem, eu posso voltar pra gravar os móveis. De cozinha também. Da sala de jantar. Sala de estar. Quarto. Quarto pra criança. Comenta aqui abaixo, se vocês querem que eu volte pra fazer um tour. Gravar um vídeo sobre móveis. Deixa aqui nos comentários. R$ 35,90. Olha, mais pratos. Tem até uma rena. A linha amassada. Olha que legal. Inclusive, a gente sabe que tem na loja de casa essa linha amassada. E aí são esses preços. Realmente tem cada coisa bem bonita e diferente também. Olha o detalhe nas xícaras, nos pires. Esse prato aqui tá show, né, gente? Olha que coisa bonita. Muito bonito. Xícara de mauciliano. Tudo rosa. Gente, olha que coisa linda. Esse budizinho todo em rosa. Ele custa mais de R$ 100,00. Mas é muito bonitinho. Olha que lindo. Os pratos. Prato raso. Fundo de sobremesa. Prato pra bolo também. E é um rosa bem clarinho. Faz toda a diferença. Esses aqui também, gente. Que coisa linda. Muito lindo. Imitando um mármore colorido. Realmente bem diferente. Olha que linda. E prato, gente, de primeira linha. É assim mesmo. É bem caro mesmo. Encontrei até os livros da Rita Lobo. Cozinha a quatro mãos. E aqui o de R$ 99,90. É o da panelinha, gente. Olha. Assim que eu puder, eu vou adquirir esse livro de receitas. Porque eu gosto bastante das receitas da Rita Lobo. Olha. R$ 189,90. Essa travessa é enorme. Tem a menor e também tem a maior. Pra você comer sua pizza é vidro. Isso aqui é de pizza, tá? Olha que legal. Tudo acaba em pizza. E o pratinho maior pra por a pizza também. Tá R$ 37,50. E R$ 79,90 o prato maior. E é isso, gente. A coleção realmente tá aí. É bem grande. A variedade de louças, porcelana. Cada uma mais linda que a outra. Os preços realmente são bem elevados. Mas vale muito a pena. Porque tem muita qualidade em cada louça. É a mais uma loja que eu trouxe aqui pra vocês conhecerem. Olha que lindo. Esse aqui é todo liso. Amarelo, vermelho. Uma linha tropical. Olha que linda isso, gente. Verdinho, água. Bem clarinho. Vou pedir pra você, gente. Já deixa aquele teu curtir. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar também, gente. As notificações, tá? Todas as vezes que eu postar os vídeos aqui. Você fica sabendo. Também deixe aí nos comentários a sua opinião. O que você achou dessa loja? Você gostou? Quer que eu venha aqui gravar os móveis? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. E não esqueça de me seguir no meu Instagram. Michelle e Angela 304. Tchau.